Dois, dois, glocada, adaptado, fuzil de pente alongado As piranha rende pra nóis porque nóis tá sempre trazendo Capelinho disfarçado e nóis fumando, baseando Quer fuder? Vamos fuder que na Bulgária é liberada Então toma, tomando, só botada, concentra a pele Santos aplicando na bolsetada safada Então toma, tomando, só botada, concentra a general G.P. aplicando na bolsetada safada E então toma, tomando, só botada, concentra a DMTS Aplicando na bolsetada safada E então toma, tomando, só botada, concentra a da UGK tá aplicando Na bolsetada safada E então toma, tomando, só botada, concentra a do Ascario já tava aplicando Na bolsetada safada Entra ali o VT aplicando na bolsetada safada Ela gosta do pivete, do cabelo lourinho Que passa sarrando nela de pistola e de ragu Vem, é tipo fogueta, a tropa tá nem ligando Que a piranha é pão careca A tropa tá nem ligando que a piranha é pão careca Nós é tipo traficante, coração pique da prose Pussarra na chota dela, com a pistola no cor do sarro Pussarra na chota dela, com a pistola no cor do sarro Pussarra na chota dela, com a pistola no cor do sarro Pussarra na chota dela, com a pistola no cor do sarro Do de glocada, adaptado, fuzil de pente alongado As piranha rende pra nóis porque nóis tá sempre atrás Capelinho disfarçado e nóis fumando, baseado Quer fudê, vamo fudê que na Bolコaré é liberado, então toma tomando Só botada com sento, Péli Santos aplicando, na bolseta da safada E toma tomando, só botada com sento, Gnah, GP aplicando Na bolseta da safada E tomando, só botada com sento, A DMTS aplicando Só botada com sentado, a UGK tá aplicando, na bolseta da safada E toma tomando, só botada com sentado, a inscreva-se Já tava e aplicando, não vou sentar da safada Entra ali o VT aplicando, não vou sentar da safada Elas gostam do pivete, do cabelo lourinho Passa sarrando nela de pistola e de rádio Vem de fogueta, a tropa tá nem ligando Que a piranha pão careca A tropa tá nem ligando, que a piranha pão careca Nós é tipo traficante, coração pique da prose O sarra na chota dela, com a pistola no coro O sarra na chota dela, com a pistola no coro O sarra na chota dela, com a pistola no coro O sarra na chota dela, com a pistola no coro